Um carro tomado de assalto no centro de Londrina foi abandonado pelos bandidos lá no Conjunto Violim. A Renault Duster, roubada, estava abandonada na Rua Curió, no Conjunto Violim. Como não havia chave, o veículo foi colocado no guincho da Polícia Militar. O carro foi tomado de assalto na noite da última quarta-feira. Os bandidos armados renderam a vítima na Avenida Duque de Caxias. O veículo pertence a uma locadora. A Duster estava intacta e, aparentemente, nada foi levado do veículo. O carro foi encaminhado ao 4º Distrito Policial para ser devolvido à empresa proprietária. É o menos mal, né? É o carro roubado na área central de Londrina e foi abandonado. Inclusive, eu recebi uma mensagem hoje na hora do programa no WhatsApp, uma pessoa que mandou a foto dessa Duster aí, falando assim, ó, esse carro aí está com alerta de queixa de furto ou roubo. E logo na sequência, as equipes policiais, os policiais da 4ª Companhia Independente, receberam a informação também e foram lá e recuperaram o carro. Com relação aos bandidos que teriam praticado o assalto, por enquanto não se tem sinal ainda, não se tem muitas informações a respeito de quem seriam esses magnais. Até porque o carro estava abandonado em uma das ruas do Conjunto Violim. Obrigado. Obrigado.